Olá, sou Maria Elza Araújo, presidente do Fundo Social de Solidariedade de São José do Rio Preto. E novamente eu estou aqui para dar início à campanha do Agasalho 2023, mais coração, menos frio. Quem quiser participar é só levar a sua doação nos pontos de arrecadação, devidamente embalada e separada em masculino, feminino e infantil. Você pode levar a sua doação no Fundo Social ou em qualquer base da Guarda Municipal de Rio Preto. A entrega das peças será feita de forma imediata para as instituições e entidades que atendem essa população. Podem acreditar, a campanha do Agasalho seria em vão se não tivesse o apoio da comunidade, da mídia e das empresas. Participe! Participe!